O Ritmo Brasil de hoje está em São Bernardo do Campo, numa casa que, aliás, nós já estivemos aqui uma vez. Vamos recordar? Vamos dar uma olhada. Essa onda pega, pega, é forró com fole, é brega, essa onda pega, esfrega, todo coco tem que remexer, passo a passo só eu rio. Essa casa hoje se tornou palco de uma grande gravação. A gravação do DVD do nosso querido cantor Frank Aguiar, que comemora 20 anos de carreira. E por isso, está um burburinho aqui dentro, gente, lotado de participações especiais. Vamos ver? Venda minha, meu cheiro só me dá prazer. Eu estou doidinho, calma, até o beijo. E me tem os braços pra sempre viver. Como é que é? Vai! Venda minha. Há bem pouco tempo, nós fomos à gravação do DVD do Luiz, do Raça Negra. E agora, ele está aqui participando do DVD do Frank Aguiar. A música é uma união, né, Luiz? Com certeza. Você vê que não é engraçado. Mas o Frank é um grande, um grande artista, um batalhador, um cara que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Ele não pode deixar de estar aqui participando do DVD dele. Ele já participou do DVD meu, em homenagem ao Jovem Guarda. Então, a gente tem muita amizade até fora da música. Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de... E essa história de misturar ritmos, você vai vir com o teu samba Ou você vai cantar um forró com ele? Vai ser um forró-samba. Vai ser meio misturado É a questão de misturar porque o Ratanegra, por exemplo, desde de 92, o Ratanegra faz show no Nordeste No Norte, Nordeste Então, a gente... É uma coisa mais natural pra gente Né? Fazer o São João de Campina Grande É um São João de Caruaru É uma coisa natural pra gente E pras pessoas também, graças a Deus Pro nordestino também é natural A gente tá misturado com o Elba Ramalho Com... Com... Com o Martus com Leite Com... 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 Essas bandas de forró todas Então, o pessoal tá acostumado com a gente no meio deles Então, me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então, me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Que música que vocês escolheram pra cantar hoje? Bom, ele me mandou Moranguinho do Nordeste Que é uma música que já foi gravada pelo cara a metade na época, né? Que foi... Virou um grande hit de samba Então, a gente vai fazer uma mistura dessa música Que o Frank também gravou Vai fazer uma mistura dessa de samba com... Samba com forró Nessa música Vai ser legal Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor E você e a galera, no amor? Como é que é a galera? Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor É amor Como é que você conheceu o Frank? Rapaz, o Frank há muito tempo Eu tava no Piauí, né? Conheci ele no Piauí antes Antes desse Frank Aguiar Que vocês conhecem Eu conheci o Frank lá no Piauí Então, são... É muito tempo atrás Mas na música? Já na música Ele já tocando Mas tocando naquele banquinho Aquele negócio Eu falei, que negócio Ele tá tocando num banquinho Um tecladinho e tal E eu conheci ele lá A gente tem amigos em comum no Piauí Nós temos amigos em comum lá Eu e o Frank Então conheci ele há muito tempo atrás Antes de ele virar esse fenômeno Que hoje é da população brasileira Conheci ele há muito tempo atrás Tô tão feliz porque eu encontrei essa família de artistas aqui E adorei Este menino tá lindo Maurício, Manieri Isa e Marcos Gente, que delícia Oi, titia Fala oi Você foi convidado pelo Frank? É? Eu gosto muito do tio Frank Muito lindo ele tá Maurício, parabéns Isa Parabéns, Maurício Pelo filho que vocês têm Prazer em ver Nossa, o prazer é nosso Aqui do Ritmo Brasil E meu pessoal Você sabe disso É, temos histórias em comum Né, Maurício? E, tia Gosto muito do presente que você me deu Continua tocando piano? Continua E ele é realmente Meu fã número um Modéstia à parte Ainda bem, né? Apesar que ele Eu gravei o DVD Agora ele gosta de uma música só Ele fala Celebrar, papai Eu tenho que colocar a mesma música várias vezes Mas celebrar é linda Tem mais é que gostar mesmo E como que surgiu o convite pra participar do DVD? A gente tinha feito um DVD Eu gravei meu DVD Mostrei pra ele Dei pra ele o DVD e tal E ele Pô, eu vou gravar meu DVD também Você quer participar? Falei, pô, uma honra, né? E desejo sempre muito sucesso pro Frank Que ele possa cada vez mais Ter a carreira dele Que já é um sucesso Mas cada vez mais sucesso Torço muito por ele Pela família dele E participar do DVD dele Pra nós é uma honra muito grande É muito legal Tá podendo participar Como amigo também, entendeu? Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante Saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Mas me conta como foi a gravação E como está o DVD A gravação foi maravilhosa Foi um momento único na minha vida Nas nossas vidas Foi maravilhoso Porque um DVD é uma super produção Com 100 profissionais envolvidos No projeto O DVD, olha, modéstia a parte Tá lindo Você conhece o Frank há muito tempo Eu quero saber se você tem lembrança De alguma situação especial Que você tenha passado com ele Nossa Bom, eu trabalhei Cuidei da carreira do Frank Durante 10 anos Então tem muita coisa Que a gente viveu, né? Eu conheci o Frank em 99 Ele foi para o meu escritório No ano de 2000 E nós ficamos juntos Praticamente 10 anos Deixa eu me lembrar Alguma coisa Uma das coisas mais marcantes Assim que eu vivi com ele É... Tô tentando lembrar Que foram tantas Mas a primeira vez Que eu fui para Itainópolis Na cidade natal dele Onde ele nasceu Ele me disse Falou para mim assim Isa Quando eu chego na cidade A cidade vira ponto facultativo Aí eu falei assim Como assim, Frank? Ele falou Você vai ver E por incrível que pareça Eu vi Ele abriu a porta da casa dele Exatamente como ele está fazendo aqui Só que lá foram mais de mil pessoas Ele deu churrasco para todo mundo O dia inteiro foi festa E eu vi de fato Quem era o Francineto Luz de Aguiar O ser humano Francineto, né? Então aquilo me marcou Toda vez quando alguém vem me falar do Frank Eu falo Ah, eu adoro o Frank Eu disse Você gosta dele Mas você precisa conhecê-lo como pessoa Você vai gostar mais ainda Dizem que o seu coração Coração Voa mais que avião Ah, e dizem que o seu amor Só tem gosto de ferro E vai trair o marido Em plena lua de mel Cachorro Agora tem a mulher de verdade Então você vai me contar Nesses anos todos de carreira do Maurício O que te marcou mais? Olha o olhar dela Para o marido Gente, é lindo Ah, eu acho que é Eu acho que o Maurício falou muito Colocou bem A gravação do DVD Primeiro porque foi Um dos sonhos realizados do Maurício E também da nossa família Segundo porque foi no dia do aniversário dele Então nós pudemos Comemorar e celebrar também O aniversário dele E terceiro porque o resultado ficou maravilhoso Então Deu aquele alívio Quando ficou pronto Então acho que A gravação do DVD Foi um momento muito marcante Você quer assistir o maior evento de MMA na TV aberta? Pois é No próximo dia 31 de março Às 11h30 da noite Vai acontecer na Rede TV O Amazon Forest Combat AFC E vocês todos estão convidadíssimos AFC a partir das 23h30 Ao vivo em Manaus Pela Rede TV AFC na Rede TV E a% нравится AFC 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 Legenda Adriana Zanotto